MÚSICA Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. Bateu para o gol, ganhou o gol! Gol! Esse é um dos recursos que ele tem. Do jeito que veio, foi! E meteu um tapa na bola, cheio de veneno! Manda para o fundo do gol! E abriu o placar no início do jogo. É, a gente estava esperando um bom jogo e os primeiros lances ofensivos foram ótimos. Começa num bom ritmo o jogo, Caio. E esses 10, 15 minutos iniciais é que vai definir muita coisa da partida. Vamos ver como é que as duas equipes reagem. Manda para frente, arma correria. Vai ter que começar tudo de novo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Elton. Bandeira marcou a posição de impedimento, o árbitro paralisa para marcar. Será que é um pouquinho impedido? Um pouquinho a frente, o tronco a frente. Fazendo o lançamento do lado direito. Mais uma bola para frente. E o árbitro capta o fim da primeira etapa. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. E acabou com a história do ataque. Marcinho, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. Foi boa a bola, hein? Felipe Ferreira não foi para dentro, não encarou a marcação. Resolveu tocar curtinho, tocou um pouco mais atrás. Fez bem a jogada. Faz a jogada A posição é normal Ele bateu para o gol Mandar a bola para longe Foi boa a bola Tentou o passe E a defesa com o Nenê Bateu para o gol Aí o árbitro apita Fim de jogo 1 a 0